Dados sobre o crime de estupro só aumentam com o passar dos anos. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública do Brasil, de 2016 a 2017, são quase 135 estupros por dia no país. Segundo a delegada Isabelle Freitas Rodrigues, da Delegacia da Mulher de Morama, em 2017 foram 45 casos do crime, 90% contra menores de idade. Nesses primeiros meses de 2018, já são 15. Recentemente, um caso envolvendo um profissional de saúde foi registrado. A mãe da vítima, de 13 anos de idade, relata como aconteceu. Por motivo de segurança, não vamos divulgar a identidade. Então, a princípio eu levei ela em uma consulta de manhã e só a tarde, no final da tarde, a amiga dela veio me chamar, falando que o médico tinha assediado ela sexualmente dentro do consultório. Quando ela me falou, fui questionar a minha filha. Minha filha começou a chorar muito e daí ela ficou com muita vergonha de falar, mas ela acabou contando que o médico segurou ela dentro do consultório e deu um beijo nela. A princípio, pegou no canto da boca. Ela achou que ele estava se despedindo para ir embora. Aí ele segurou ela e deu um selinho na boca dela. A princípio foi isso. Depois de um outro dia, ela falou que, além do beijo, ele passou a mão por cima da roupa na parte íntima dela. E ela, assim, sempre tocava no assunto muito nervosa, com muita vergonha. No outro dia, ela foi na psicóloga. Ela já tinha horário marcado na psicóloga, que ela já fazia um acompanhamento. E daí, logo após a sessão com a psicóloga, a psicóloga me ligou e falou, não, que realmente ela falou, que aconteceu, foi realmente verdade. Você vai e procura a delegacia da mulher. Aí, nós fomos, procuramos a delegacia. Durante o BO, ela relatou que, além do beijo e ele passar a mão na parte de baixo dela, ele também apalpou o seio dela. E nessas consultas, você estava perto? Como é que era esse atendimento com o médico e o paciente, que, no caso, é a sua filha? Eu sempre estive junto com ela em todas as consultas. Mas, de um tempo pra cá, por problemas de adolescente, um dia ela chegou no consultório e o médico foi falar com ela, perguntou se estava tudo bem, que ele sempre, a gente chega, ele sempre brincando, sempre dava beijinho, ai, eu te amo pra cá, eu te amo pra lá, às vezes chamava ela de amor, sempre brincando e tal. Aí, ele falou, tudo bem com você? Aí, ela começou a chorar. E daí, ele começou a dar uma atenção maior, né? Eu achando que era, que ele estava preocupado realmente com ela, né? Aí, ele pegou e falou, você quer que a sua mãe saia do consultório pra gente conversar um pouquinho? E, uma vez ou outra, eu saía, mas sempre foi, assim, muito rápido. Conversava rapidinho, eu entrava, aí ele comentava, ai, ela falou isso, ela falou aquilo. E, como ela sempre foi, assim, consultou com ele desde bebê, eu nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa dessa. A delegada explicou, por meio de nota, que esse caso está em fase de investigação. Por vários motivos, muitas vítimas não denunciam. Em o Moarama, os profissionais da Delegacia da Mulher estão preparados para atender esses casos. Existem também os números de telefone para denúncias anônimas, 1-80 e o 3639-6557. E, como é que a gente se vê, tem uma coisa de telefone para atender esses casos. E, como é que a gente se vê, tem uma coisa de telefone para atender esses casos. E, como é que a gente se vê, tem uma coisa de telefone para atender esses casos.